Pessoal, o vídeo de hoje é a respeito de material extra e material comercial, piso extra e piso comercial. Qual a diferença entre os dois e por que que tanto o consumidor como o azulejista, o profissional, precisa saber quais são essas características, diferenças e tem algumas outras coisas também envolvidas no uso desses dois tipos de material e nós vamos explicar nesse vídeo. Pessoal, o material extra, quando a fábrica decide fazer um novo tipo de piso ou revestimento, ela padroniza a estampa, o tamanho, o tipo de massa que vai ser usado, como vai ser feita a mistura para fazer a massa. Então ela faz um padrão, padrão ideal de como ficaria aquele piso. Então conforme esse material é classificado, ou ele é retificado, ou ele continua sendo bold, um dos últimos estágios da produção é o estágio do controle de qualidade. Quando ele chega lá, no controle de qualidade, existe esse padrão que já foi pré-estabelecido para o piso e ele é analisado. Os pisos que não se enquadram nesse padrão de qualidade são separados. Esse piso que foi separado é o que nós chamamos de comercial. Ele é classificado como comercial porque ele não se enquadrou completamente nos padrões já pré-estabelecidos do piso extra. Então esse piso ele é separado para ser vendido pela metade do preço, por exemplo. Essa é uma das características. O piso extra ele tem um padrão de preço. O comercial, como é praticamente o piso extra que não deu certo, ele é vendido quase que pela metade do preço porque a pessoa que compra o piso comercial já sabe que aquele piso vai ter pequenos defeitos com relação ao material que seria extra. As fábricas, elas acrescentam no lote de piso extra 5% de materiais comerciais no lote. Ou seja, para cada 100 metros de piso extra que é comprado, 5 metros são de comercial. Isso é uma prática comum das empresas e autorizada pelo Inmetro porque esse 5% de piso comercial que é adicionado ao piso extra, na verdade ele deve ser usado para recortes e rodapés. Então, o profissional, ao encontrar uma peça que foge do padrão que você está assentando, você está vendo que existe um padrão de qualidade. Quando alguma peça destoa muito desse padrão, separa essa peça. Essa peça provavelmente é uma peça comercial que deve ser usada para rodapés, recortes e outras coisas que não seja o assentamento em si. O que destaca se é uma peça comercial ou não? Por exemplo, se a peça for polida e você perceber que falta algum polimento nas quinas, nas quatro quinas ou mesmo no meio, se alguma parte do piso que deveria ser polido ficou fosco, é porque esse piso foi classificado como comercial. Também nos pisos esmaltados, quando tem alguma lasquinha ou alguma bolha, às vezes na hora de passar o esmalte, fica uma bolinha, essa bolha estoura, fica craqueladinho. Então, isso também é um piso comercial que foi adicionado a um lote de extra. Então, são esses fatores que determinam se o piso é comercial dentro de um lote extra. Agora, se você for comprar um piso realmente comercial, você que é consumidor, tenha certeza que todas as peças vão vir com algum tipo de defeito, porque essas peças já foram separadas lá no controle de qualidade e elas não servem como piso extra, elas foram separadas como comercial, ok? Então, azulejistas, fiquem atentos. Peças que distoam muito das peças que você está assentando, separa para rodapés e recortes. Tchau! 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 Obrigado.